Eu queria compartilhar com vocês a alegria de estar hoje aqui recebendo o prêmio Brasileiros do ano, na categoria de político do ano. Na verdade, um momento como esse, muito difícil da política brasileira, um ano de 2017 de muito desgaste para a classe política. Ter esse reconhecimento é um motivo de muito orgulho, porque vem de uma revista com a credibilidade e a importância da revista Isto É. Mas, sobretudo, eu quero dividir esse prêmio com cada um dos 3 milhões de soteropolitanos que nos ajudaram a construir uma prefeitura que transformou a nossa cidade. Então, nesse momento, para vocês de Salvador, para cada baiano, vai aqui de coração o meu agradecimento e a dedicação desse prêmio de político do ano. Muito obrigado. Não sou your talk, não sou eu, então. Dança, cenibas regas e padrões internacionais. As saídas de emergências são sinalizadas ao fundo de as paredes materais. O estudante João Paulo Guerra Barreira O estudante João Paulo Guerra